Ai meu Deus Foi tu, foi Valeu Obrigada Minha primeira live Obrigada pela roda Não tá difícil Obrigada, Paulo Valeu, viu Pelos presentes, bom dia Meu Deus, não vai dar meio dia Foz do Iguaçu Dedinho Não, não tem pouca foto não É porque assim Aqui São poucas Mas Essas que passam aqui por dentro Aqui dentro Essas três São muitas Obrigada pelas rosas Valeu Inclusive Inclusive vou Marcar aqui de novo Sério? Vou lavar meu cabelo hoje Não, não sou de serra talhada Bom dia Fixei a fixeir aí Fala de Pernambuco Que pesadelo Que pesadelo Oi, tudo bem? Ó, algumas pessoas Vem Ó, algumas pessoas vinham me seguir Aqui no No Instagram Obrigada Obrigada Marcos pela rosa Valeu Vou fixar aqui de novo Mais uma vez Pronto Pronto Boa tarde Boa tarde Eita É que eu tô Com agora Faltam 30 Faltam 33 Seguidores No Instagram Olá Falta pouco, né? Vou ficar marcando aqui Aí quem quiser Entendeu? Ir lá Pronto Tá fixado Boa tarde Tô bem E você Como é que vai? Obrigada Silvânia pela rosa Valeu Se tu for fazer besteira Sou de Pernambuco Nossa, me deu um som agora Ai, meu pai Deixa eu ver se alguém foi Acho que não Mas Foi ignorada Meu Deus Minha gente O povo pensa que Aqui é tipo um bate-papo Assim Privado, né? Eu acho Que vai Que vai dar pra eu ver Todas as mensagens Certinho Não é assim Isso aqui passa rápido Obrigada pelo presente Jorge Bom dia Vixe Agora sim É boa tarde Amém Obrigada, Bruno Pelas rosas Valeu Eu não sou evangélica Pronto Fixado aqui de novo Minha rede social Vou mostrar pra vocês aqui Porque vai que alguém Ah, então vou olhar Peraí Boa tarde Boa tarde Tia Valeu Valeu A quanto? Oxi Rapaz Deu uma escurecida Bom dia Peraí Coloca a janelinha Porque não 20 mil Meu Deus Obrigada Obrigada pela rosa Boa tarde Eu vou digitar aqui Quando eu vou conhecer Fortaleza Tá difícil Ela tá fixada aqui No meu Instagram De novo Sempre eu vou ficar Fixando Porque faltam poucos Seguidores lá Pouquíssimos mesmo Então Agradeço aí Vai pegar O que ou quem Pra criar Não tô entendendo Peraí Tchau Peraí Tchau Tchau